Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, passando de imediato ao item primeiro da pauta, projeto de lei 369, mensagem do governo, em regime de urgência, cujo relator é o deputado Luiz Cláudio Romanelli, Sr. Presidente, que tem a palavra. Obrigado, Presidente. O Presidente do projeto de lei é oriundo da mensagem 36-2017 e dispõe sobre a reformulação de órgãos e fundos da administração pública e estadual e adota uma série de outras providências. A essa comissão e a esse relator competem exclusivamente a análise da constitucionalidade e da legalidade do projeto. Então, nesse sentido, nós entendemos que o Presidente do projeto, ele pode trimitar normalmente pela casa, considerando que estão aqui visíveis os aspectos sobre constitucionalidade e legalidade. O nosso parecer é pela aprovação. É em discussão? É em votação? Sr. Presidente. Com a palavra o deputado Nereu Moura. Até que, até em razão de que, no meu entendimento, o pedido de vistas do governador precisa ser aprovado na Assembleia, uma vez, aliás, o regime de urgência. Todavia, para que isso se esclareça, eu peço vistas, até para que a gente possa fazer um voto em contrário em relação ao voto do deputado Romanelli. Está concedido o pedido de vista ao deputado Nereu Moura. Aí, portanto, nós marcamos já uma sessão para amanhã. O item 2 da pauta, projeto 356, mensagem 23, também em regime de urgência do Poder Executivo. O relator, o deputado Romanelli, que tem a palavra. Sr. Presidente, eu peço o adiamento. Está adiado a pedido do relator. O item 3 da pauta, projeto 357, em regime de urgência, mensagem 24, que autoriza o Poder Executivo a renegociar as operações de crédito firmados com recursos do Banco Nacional Econômico e Social ao amparo do artigo 2 da lei complementar de dezembro de 2016. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Sr. Presidente, o presente projeto de lei, ele é desdobramento, ou seja, ele veio com a mensagem número 24, projeto 357, autoriza o Poder Executivo a renegociar as operações de crédito firmadas com recursos do Banco Nacional Econômico e Social ao amparo do artigo 2 da lei complementar federal 156, de 28 de dezembro de 2016. Ele se insere num contexto da negociação feita no âmbito do CONFAS entre os Estados e a União. O Paraná, ele ganhará quatro anos de carência e, ao mesmo tempo, uma redução no valor previsto de 153 milhões de reais. É extremamente vantajoso para o Estado. Mas isso é o mérito do projeto. Sobre o aspecto da constitucionalidade e legalidade, o nosso parecer é pela aprovação. O deputado Romanelli saberia dizer qual é o valor que está se pretendendo renegociar, deputado Romanelli? O valor do atual, do débito, da contração do empréstimo do Proinvest. Qual que é o valor? 800 e poucos milhões de reais. Que se começar a pagar agora, está se pretendendo transferir para frente. Sim, exatamente isso. Para que ano começa o pagamento? Daqui a quatro anos. Peço o visto, Sr. Presidente. Concedido o pedido de vista ao deputado Péricles de Mello, o item número 4 da pauta também, o relator é o deputado Romanelli, projeto de lei 370, que também encontra-se em regime de urgência e institui a diária especial por atividade extra-jornada voluntária, a gratificação em Tamuros, Graim, e adota outras providências. Vossa Excelência tem a palavra. Sr. Presidente, Presidente do projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, ele ganhou o número 370 barra 2017, que veio ele, esse projeto de licença de projeto, veiculado pela mensagem número 37. Ele, além de instituir e tratar de vários temas relativos ao âmbito das polícias, polícia militar, polícia civil, as outras polícias, criando uma série de mecanismos que beneficiam os integrantes dessas corporações, trata de uma série de outros temas também relativos a servidores públicos. No mérito, Sr. Presidente, pode ter questões que possam ser debatidas e discutidas, mas, sob o aspecto da consolaridade, o projeto pode tramitar regularmente pela Casa. Então, nesse sentido, nosso parecer é pela aprovação. Peço a palavra, Sr. Presidente. Com a palavra o deputado Péricles de Mello. É estranho, porque um conjunto de projetos, inclusive este, vindos em regime de urgência, e não bastasse o regime de urgência, o governo pede que a Assembleia autorize ele a instituir por decreto a diária especial por atividade estacionária voluntária para o policial militar bombeiro. Ora, a instituição dos critérios para concessão, os valores e outras especificidades deveriam ser estabelecidos por lei, aprovado pela Assembleia. E não por decreto. Ele pediu o decreto para... Tem que atualizar o valor, mas está na lei o valor inicial da diária. O valor inicial, mas os critérios, não. Eu tenho informação que não está, desculpe, deputado Romarelli, mas a informação que eu tenho é que não está na lei. E, além disso, ele vai instituir os critérios para concessão por decreto. Então, nós não podemos aceitar que, além de um projeto vir em tramitação em regime de urgência, seja feita dessa forma. Então, peço o visto por esse motivo. Está, portanto, concedido vista ao deputado Péricles de Mello. Nós temos três projetos de autoria da Defensoria Pública e passamos a palavra... Ah, portanto... Não, perdão, perdão. Temos o item número 5, que autoriza... É o projeto 365, que autoriza o Poder Executivo, por meio do DR, a efetuar a doação do imóvel que especifica o município de Santa Cruz do Monte Castelo. Com a palavra o deputado Romanelli. Sr. Presidente, presente do projeto de lei, ele autoriza o Poder Executivo, por meio do DR, a efetuar a doação de imóvel que especifica no município de Santa Cruz do Monte Castelo. Ele é orindo a mensagem número 32, projeto de lei 365, e, sob o aspecto da constitucionalidade e legalidade, o projeto tem condições de tramitar pela casa. Para isso ser favorável. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Naturalmente que nós, como teremos amanhã a sessão extraordinária, nós temos mais 10 mensagens iguais a essa de doação para municípios, e nós só não o fizemos, porque eu estava afastado, mas amanhã, na sessão de amanhã, nós distribuiremos a todos os deputados de acordo com a região a que eles pertençam. Essa explicação acho que é importante. O item número 6, 7 e 8 da pauta dizem respeito à defensoria pública, e todos eles têm o deputado Romanelli como relator. O item número 6º altera a lei complementar 136, que estabeleceu a lei orgânica da defensoria pública do Estado. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Peço adiamento. Está adiado a pedido do relator o item 7, de igual maneira, Vossa Excelência, estaria em condição. Sim, não, dos três projetos, eu peço adiamento. Perfeitamente, estão adiados os projetos de autoria da defensoria pública a pedido do relator. Com a palavra o deputado Fernando Escanavaca para o item 9º, que fala do veto número 15, veto total ao projeto de lei de autoria dos deputados Pastor Edson Paxic, Cláudia Pereira e Gilson de Souza, que disciplina a utilização do colar de proteção e blindagem adequado quando da realização de exames nos quais ocorra a emissão de radiação conforme disposição da portaria 453. Vossa Excelência tem a palavra, deputado Escanavaca. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, proposição de veto número 15, de 2017, autor, Poder Executivo, veto total ao projeto de lei 482.2016, disciplina a utilização do colar de proteção e blindagem adequada quando da realização de exames nos quais ocorra a emissão de radiação conforme disposição na portaria SVC do Ministério da Saúde 453.98, que estabelece sanções da outra providência. Parecer favorável veto tempestivo, senhor presidente. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontre aprovado. Vossa Excelência, deputado Escanavaca, relata também o veto número 16. Vossa Excelência tem a palavra. Proposição de veto 16, de 2017, autor, Poder Executivo, veto total ao projeto de lei 304.2016, que altera o artigo 4º da lei estadual 17.639, de 31 de julho de 2017, que dispõe sobre o programa Luz Fraterna. Veto tempestivo, parecer favorável, senhor presidente. Meu Deus, tá bom, falamos depois. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontre, aprovado. De igual maneira, Vossa Excelência, aprecia o veto número 17, o item 11º da pauta. Proposição de veto 17, de 2017, autor, Poder Executivo, veto total ao projeto de lei 567.2016, que institui a semana da literatura paranaense, no âmbito dos colegas paranaenses públicos e privados. Veto tempestivo, parecer favorável, senhor presidente. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontre, aprovado. Vossa Excelência, também relata, o item 12º da pauta. Proposição de veto 18, de 2017, autor, Poder Executivo, veto total ao projeto de lei número 573, de 2016, que dispõe sobre o reconhecimento da profissão de condutor de ambulância, no âmbito do Estado do Paraná, conforme estabelece a lei federal 12.998, barra 2014. Veto tempestivo, parecer favorável, senhor presidente. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. O deputado Pedro Lupion relata a subemenda de plenário do projeto de autoria da deputada Cristina Silvestre e também da... Ela também é autora da subemenda. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, trata-se de subemenda de plenário, uma subemenda substitutiva geral ao projeto de autoria da mesma deputada, a deputada Cristina Silvestre, que trata do Campeonato Estadual de Pesca Esportiva. Trata-se de uma subemenda em consonância com os ditames constitucionais, legais e regimentais, já visto que pretende apenas adequações de mérito no projeto e tem relação direta e imediata com a matéria tratada, pareceria favorável. Em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado. O item 14º da pauta é um projeto de autoria do deputado Evandro Araújo, que altera a lei que assegura o pagamento da metade do valor efetivamente cobrado para ingressos em casa de diversões, espetáculos, praças esportivas e similares aos estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino. Esse projeto recebeu do deputado Nereu Moura parecer favorável. Foi concedido vista ao deputado Paulo Litro, à deputada Cláudia Pereira e ao deputado Romanelli. Consulto a vossas excelências se há voto em separado. Sr. Presidente, eu, embora não vá apresentar um voto separado, nós estudamos a matéria, inclusive há um parecer do DR Paraná. Desculpe. Do? Perdão. De qual projeto nós estamos falando? Desculpe. Nós estamos falando do projeto de lei de autoria do deputado Evandro Araújo, relatado pelo deputado Nereu Moura, favoravelmente, que fala do meio ingresso a estudantes. Desculpe, presidente, aqui eu, como ouvi o nome do deputado Nereu Moura, eu pensei que era do projeto que ele é o autor que também nós fizemos... É o fuso horário, seu presidente. Ele chegou da China e ainda está no fuso horário. Pode ser, excelência. Fuso horário... O fuso horário, ele faz bem para a gente, inclusive. Com fuso, sem fuso, o vossas excelências já tem a palavra. Eu encontrei um irmão gêmeo de vossa excelência na China. Gêmeo. Impressionante. Para de rir, senão eu não consigo falar. Presidente, eu pedi, pedi, como diversos parlamentares fizeram um pedido de vistas, o tema, na verdade, que envolve de se cobrar meia entrada, já há uma lei. Ou seja, o deputado Wando Júnior propõe uma alteração à lei existente. É uma emenda à lei existente. Está acrescentando, na verdade. Está acrescentando, na verdade. Sobre esse aspecto, senhor presidente, eu entendo que, como a lei já está em vigência e é um acréscimo na minha avaliação razoável, eu entendo que não há ilegalidade. Então, não vou apresentar voto separado. Continua em discussão. Em votação, o parecer favorável do relator deputado Neureu Moura, os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem. Está aprovado o parecer do relator. Deputado Paulo Litro relatou favoravelmente o projeto de autoria do deputado Luiz Cláudio Romanelli, que cria o regularizador social e da outras providências. Esse projeto foi concedido também vista ao deputado Franciscini, ao deputado Pedro Lupion, deputada Cláudia Pereira e ao deputado Péreclis de Mello. Consulto aos deputados aqui presentes, não há voto em separado, comentário algum, nós colocamos, portanto, em votação o parecer favorável do deputado Paulo Litro. Os deputados que forem favoráveis ao relator, parecer favorável do relator, permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem, está aprovado o parecer do deputado. O item décimo sexto da pauta é o projeto de lei 127 de autoria do deputado Evandro Araújo, que altera a lei de julho de 2008, que assegura aos professores da rede de ensino público ou particular que estejam exercendo suas funções, o pagamento de 50% do valor realmente cobrado para o ingresso em estabelecimentos e casas e diversões, praças. Então, o mesmo projeto que nós votamos anteriormente para os alunos, agora para os professores. Este projeto recebeu o parecer favorável do relator deputado Nereu Moura e de igual maneira foi concedido vista ao deputado ou aos deputados Franciscini, Cláudia Pereira e Paulo Lito. Que, como não se manifestam, eu coloco, encerro a discussão e coloco em votação o parecer favorável do relator. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovados. O deputado Cobra Repórter relatou favoravelmente, agora sim, creio que seria o projeto de interesse do deputado Romanelli, projeto 65 de autoria do deputado Nereu Moura, que obriga a suspensão de cobrança de pedágio e a liberação da passagem de veículos na hipótese de haver retardado no atendimento. Perdão, haver retardo no atendimento. Foi concedido vista ao deputado Franciscini, ao deputado Romanelli e ao deputado Paulo Lito, que a quem eu consulto não... Eu quero encaminhar, senhor presidente. Vossa excelência tem a palavra, deputado. Eu, na verdade, tenho uma grande má vontade em relação a essas concessionárias de pedágio. Então, eu, a princípio, sou favorável a todas as medidas que possam defender o usuário contra o interesse das concessionárias. Eu digo isso porque uma coisa é eu ter um posicionamento pessoal, político, contrário. Por outro lado, nós temos uma lei que é a lei de concessões e permissões do serviço público que regulamenta essa matéria das concessões. E essa concessão, a mal fadada concessão do pedágio que foi feita no Paraná, nós todos sabemos lisiva ao interesse dos usuários, ela prevê um dispositivo diferente do que esse que o deputado Nereu Moura quer ver aprovado através de uma lei aqui na casa. Por quê? Porque o UDR faz uma informação a esse projeto de lei que diz o seguinte, que atualmente o sistema de arrecadação do pedágio dos programas de exploração rodoviária, do programa de construção de rodovia do Estado do Paraná estabelece o seguinte, em qualquer condição ou período de concessão as filas máximas não deverão ultrapassar 300 metros em 95% do tempo de operação mensal. O dimensionamento da quantidade de cabines e arrecadação dos equipamentos de cobrança deverá ser calculado de maneira a proporcionar um nível de serviço satisfatório e adequado atendendo a esse limite, devendo ser realizada a sua adequação ao crescimento de tráfego durante o período de concessão através do monitoramento da operação das praças de pedágio. Em todos os casos, o número mínimo de cabines por praça deverá ser igual a 2 por sentido. O que ocorre, senhor presidente, eu não vou ler aqui todo o regramento atual, é que, na verdade, o DR estabelece multa em relação ao não cumprimento desse dispositivo. O deputado Nereu Moura propõe, ou seja, esse programa de exploração rodoviária, estabelece uma tolerância de 1,5 dias ou 36 horas em que as filas poderão ultrapassar de 300 metros considerando um mês de 30 dias. Estabelece um regramento que, com a infringência desse regramento, é aplicada a pena de multa na concessionária. O deputado Nereu Moura propõe um outro mecanismo, ou seja, que haja abertura das praças de pedágio se nós tivermos uma fila de 100 metros com mais de 5 minutos de espera. Mas me parece que foi feita uma emenda em relação a esse valor. Deputado Gumanelli, apenas copiei o que determina a NTT. Já é estabelecido pela NTT que as concessionárias não poderão reter os carros na fila por mais de 10 minutos e de 100 metros. Os 150 metros, não estou com o projeto aqui agora que está na mão... É, não, é 100 metros ou 5 minutos? E 5 minutos. Mas, então, essa é uma norma da NTT. Apenas eu copiei da NTT para regularizar. Aliás, que a NTT já utiliza na fiscalização da cobrança da praça de pedágio. Quer dizer, não inventei moda em relação a isso. É, a questão a mim parece a seguinte, eu me filio a essa leitura do direito do usuário aqui. Agora, indiscutivelmente, penso eu que o tema é complexo, porque tem atos jurídicos perfeitos aí, no caso, os contratos de concessão, embora eu ache que foi um conluio da forma com que fizeram, mas eu não entendo como é que vai superar esse tema da legalidade. Talvez é o Poder Judiciário que caberá a última análise dessa questão. eu entendo que isso aqui é favorável ao usuário, entendo que sobre esse aspecto. Então, sim, eu não vou apresentar voto em separado, faço apenas essas considerações aqui e certamente a Casa analisará esse tema aqui, à luz do interesse do usuário. Continua em discussão? Em votação, os deputados que aprovam o parecer favorável do deputado Cobra Repórter, permaneçam como se encontram os contrários que se manifestem. Está, portanto, aprovado o parecer do relator. O item 18º da pauta é um projeto de autoria do deputado Péricles de Mello que altera a lei 16.322 de dezembro de 2009 que dispõe que a de responsabilidade das indústrias farmacêuticas e das empresas de distribuição de medicamentos e das farmácias, drogarias e drugstars darem destinação final adequada a produtos que estejam com prazo de validade vencida ou fora de condições de uso. O deputado pastor Edson Pagzic exarou o parecer contrário e foi concedido vista ao próprio autor do projeto quanto ao parecer do relator. Vossa Excelência deputado tem a palavra. O senhor está retirado desse projeto porque já existe um projeto semelhante então eu pedi a retirada. Está portanto retirado o projeto de autoria do deputado Péricles de Mello. Deputado Pedro Lupion pede adiamento ao item 19º da pauta projeto de autoria do deputado Roussen Bacri e nós passamos ao item 20º da pauta projeto 366 de autoria do deputado Márcio Pacheco que dispõe sobre a disponibilização por locadores de veículos da cadeirinha auxiliar e assento elevado e da outras providências. O relator é o deputado Tião Medeiros que tem a palavra. Senhor presidente eu peço adiamento porque não recebi o projeto fica adiado a pedido do relator deputado Paulo Litro relata o item 21º projeto de lei de autoria do deputado Tião Medeiros e André Bueno que autoriza o poder executivo a mudar o modelo de gestão nos estabelecimentos prisionais do estado. Vossa excelência tem a palavra. Presidente em função de não ter encontrado um consenso com os autores eu peço o adiamento. Está adiado a pedido do relatório. Deputado Pérecles de Melo relata o item 22º da pauta projeto de lei 07 de autoria do deputado Admir Bir que altera a redação final da lei de maio de 2010 que dispõe que os estabelecimentos que especifica deverão acomodar para exibição em um espaço único específico e de detalhe produtos alimentícios recomendados para pessoas diabéticas e intolerantes à lactosa e com doença celíaca. Vossa excelência deputado Pérecles tem a palavra. parecer é favorável senhor presidente a lei que se pretende alterar determina que os estabelecimentos que especifica deverão acomodar para exibição em um espaço específico e de destaque produtos alimentícios recomendados para pessoas com diabetes intolerância à lactosa e doença celíaca. Para adequar a posição aos requisitos da lei complementar federal 95-98 da lei complementar estadual 17-2014 aos quais dispõem de uma elaboração a redação e alteração e a consolação das leis apresentamos emenda substituir geral em anexo nos termos o qual peço aprovação dos novos pares de formatação do projeto não muda o conteúdo continua continua em discussão em votação os deputados que aprovam o parecer do relator permaneço como se encontra não está aprovado o item 23º da pauta deputado Tião Medeiros relata projeto 41 de autoridade do deputado Gilberto Ribeiro que dispõe sobre a criação do programa estadual de ressocialização pelo trabalho senhor presidente de igual maneira eu peço adiamento está concedido adiamento a pedido do relator deputado pastor praxique relata o item 24º da pauta projeto 107 de autoria do deputado doutor batista vossa excelência tem a palavra deputado senhores deputados senhoras e senhores projeto 107 de 2017 que dispõe sobre a cerca da disponibilização de informação sobre medicamentos distribuídos gratuitamente a população pelo sistema público de saúde SUS e da outras providências de autoria do deputado doutor batista a intenção do nobre deputado é louvável mas lamentavelmente ela não pode prosperar primeiro por causa da inconstitucionalidade em ofenso ao artigo 66 da constituição estadual e legal também tendo em vista que já existe a referida lista no site da secretaria de saúde e seria impossível manter essa informação em tempo real a informação do estoque então a nossa posição é pela não aprovação em função da ilegalidade e também da inconstitucionalidade do mesmo continuo em discussão em votação o parecer contrário do relator os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o deputado perecris de melo relata o projeto 391 de autoria do deputado neire prevô que dispõe sobre obrigatoriedade de inclusão de faixas para pedestres e ciclistas nos projetos e na educação de obras de construção ampliação ou adequação de rodovias no estado com a palavra o relator perecris de melo senhor presidente da análise do código de trânsito brasileiro verifica-se que a competência para implantar manter e operar o sistema de sinalização tais como a faixa para pedestres é concorrente de união estados e municípios conforme preceitou o artigo 21 do referido código por sua vez o artigo 68 do mesmo diploma legal dispõe sobre a utilização de equipamento público por pedestres e condutores e veículos não motorizados de forma apropriada nos seguintes termos artigo 68 assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriados das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins desde que não seja prejudicial ou se pedestres tem vários itens aqui mas esse projeto descumpre ao estabelecido na lei de responsabilidade fiscal eis que desacompanhado demonstrativo do impacto financeiro conforme estabelece o artigo 16 da referida anual portanto o nosso parecer é pela não aprovação em virtude de sua inconstitucionalidade e ilegalidade parecer contrário em discussão em votação os deputados que aprovam o parecer contrário do relator permaneçam como se encontram os contrários que se manifestem está aprovado o parecer do relator deputado franciscini não se encontra presente novamente vossa excelência deputado perecles de melo relata o item vigésimo sétimo da pauta projeto 211 de autoria do deputado Adelino Ribeiro que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de placas educativas na saída dos estabelecimentos ou melhor dos estacionamentos dos estabelecimentos comerciais está adiado a pedido do relator o item vigésimo oitavo da pauta a pedido do relator foi retirado da pauta o item vigésimo nono projeto de lei 473 de autoria do deputado Paulic anexo ao deputado ao projeto do deputado Paulo Lito determina que pessoas feridas em acidentes de trânsito sejam levadas pelo corpo de bombeiros ou assemelhadas para hospitais convenhados aos seus planos de saúde o relator é o deputado escanavaca que tem a palavra senhor presidente atendendo o pedido do autor do projeto de um dos autores do projeto eu peço adiamento estadiado a pedido do relator do deputado Paulo Lito relata o item 30 da pauta projeto de lei 258 de autoria da deputada Maria Vitória senhor presidente senhores deputados projeto 258 de 2017 de autoria da deputada Maria Vitória torna públicas as listas de espera dos inscritos para as vagas nas escolas públicas estaduais no estado do Paraná embora seja de extrema importância o assunto proposto pela deputada encontramos óbvices a sua tramitação o vício formal em função da competência privativa do governador do estado artigo 66 inciso 4 e artigo 87 inciso 3 ambos da constituição estadual e também a violação do artigo 1º e 3º do decreto 1396 de 2017 que regulamentou a lei 8.485 de 87 o artigo 1º da citada legislação dispõe que compete a secretaria de estado e educação a definição e a execução da política governamental do setor da educação básica e de educação profissional diante do exposto opina-se pela não aprovação do presente projeto de lei em virtude da sua inconstitucionalidade e ilegalidade por vício de iniciativa em discussão em votação os deputados que aprovam permaneçam como cinco outros aprovados deputado Pedro Lupion relata o projeto número 31 projeto de lei 470 melhor dizendo de autoria do deputado Rasca Rodrigues vossa excelência tem a palavra senhor presidente senhores deputados projeto de autoria do deputado Rasca Rodrigues dispõe sobre a diferenciação tributária e retulagem para alimentos gordurosos industrializados no território do estado do Paraná o autor justifica a proposição tomando por base que a necessária diferenciação tributária entre os alimentos reputados gordurosos daqueles reputados saudáveis considerando que o Brasil atravessa uma questão endêmica de obesidade mórbida e por aí segue dentre todo o estudo que foi feito por mim pela minha pela minha assessoria existem já decretos e legislações que tratam especificamente de assuntos assim no incentivo do consumo do consumo racional de alimentos gordurosos e principalmente de uma alimentação saudável mas principalmente por se tratar de lei de iniciativa do legislativo meramente autorizativa e em matéria de iniciativa do poder privativa do poder executivo o parecer é contrário Continua em discussão Em votação os deputados que aprovam o parecer contrário do relator permanejam como se encontram está aprovado Deputado Gilson de Souza relata o item 32 da pauta Projeto de Lei 389 de autoria do deputado Esquiavinato Vossa Excelência tem a palavra Deputado Projeto de Lei 389 2016 Autor Deputado Esquiavinato dispõe sobre a obrigatoriedade de extensão do benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes por parte de fornecedores de serviços prestados de forma contínua Na verdade esse projeto de lei é similar à Lei Estadual 18822 Então já temos uma lei que trata sobre e que versa sobre essa matéria Projeto de Lei Estadual 18822 de 29 de junho de 2016 Em afronta a Lei Complementar Estadual 176-2014 e a Lei Complementar Federal 95-98 O nosso parecer também veio o parecer contrário do PROCON pois já existe uma lei que trata que versa sobre essa matéria o nosso parecer é contrário Sr. Presidente Em discussão em votação o parecer contrário do relator os deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado O deputado Pedro Lupion relata o projeto de lei complementar 09 de autoria da deputada Cláudia Pereira que altera o inciso 16º do artigo 2º da Lei Complementar 119 barra 07 V. Exª tem a palavra Sr. Presidente trata-se de projeto de autoria da deputada Cláudia Pereira que segundo justificativa da autora proposição objetiva alterar a redação do inciso 16 16º do artigo 2º da Lei Complementar 119 de 2007 em relação a adoção de mecanismos de cotas para idosos deficientes famílias chefiadas por mulher incluindo mulheres vítimas de violência doméstica nesse sentido que vai o projeto da deputada Cláudia Pereira analisando que a matéria não trata de instituição de mais um sistema de cotas mas sim a reintegração da mulher vítima da violência doméstica à sociedade oferecendo assim instrumentos para que possa refazer a sua vida quanto a técnica legislativa ainda existem óbvices o parecer é favorável é em discussão é em votação os deputados que aprovam o parecer do relator parecer favorável permaneçam como se encontram está aprovado deputado Nereu Moura não que se encontra deputado escravaca relata o projeto de lei 206 de autoria do deputado Jonas Guimarães senhor presidente eu gostaria de pedir adiamento para essa sessão mas que esse projeto fosse incluído na sessão de amanhã uma vez que nós vamos ter uma extraordinária perfeitamente está adiado a pedido do relator para amanhã deputado tio Medeiros também pede adiamento do item 36º da pauta deputado pastor Paxic relata o projeto de lei 210 de autoria do deputado Adelino Ribeiro vossa excelência tem a palavra deputado a proposta do deputado Adelino dispõe sobre a gratuidade da vacinação contra a gripe H1N1 para os doadores de sangue ou plaquetas senhor presidente é interessante a proposta do novo deputado porém o que pretende é estabelecer um critério técnico que é exclusivamente de prerrogativa do da união embora a matéria seja concorrente saúde mas já existe o programa nacional de imunização do Ministério de Saúde que implica em dizer quais são as classes ou as pessoas alcançadas por essa gratuidade essa imunização isso torna inconstitucional tendo em vista que também embora passada essa essa etapa ele afronta a lei complementar 101 a lei de responsabilidade fiscal uma vez que não tem nenhum estudo de impacto financeiro então nosso posicionamento amparado por um retorno de diligência da Secretaria de Saúde que manifestou-se contrário a essa iniciativa nosso parecer pela ilegalidade inconstitucionalidade dessa iniciativa em discussão em votação os deputados que aprovam o parecer contrário do relator permaneçam como se encontram e está aprovado deputado Pedro Lupion relata o projeto 254 de autoria do deputado Francisquine vossa excelência tem a palavra senhor presidente projeto 254 de autoria do deputado Felipe Francisquine o item 38 da pauta tem por exibitivo proibir estabelecimentos hoteleiros estabelecidos no estado do Paraná de vinculares informes que os isentem da responsabilidade de zelar por objetos e pertences que nele são temporariamente depositados pelo hóspede na realidade é aquela aquela se eu proibir só pra tomar aqui um um minuto do tempo não é ele o deputado autor desse projeto que é contra projetos de dizeres que sejam fixados em placas e qualquer coisa é exatamente ele está proibindo que haja o dizer então mais uma placa pra dizer que haja o dizer não proibindo de fixar a placa na realidade o objetivo do deputado francischini presidente é que que não seja passível ao estabelecimento hoteleiro se isentar da responsabilidade da guarda de objetos dos hóspedes ponto na verdade o hotel bota lá na frente assim esse hotel não se responsabiliza por objetos perdidos pertences deixados na habitação não sei o que que não poderia botar essa placa nesse sentido pareceria favorável não existe nada de inconstitucional nele seria o contrário caso houvesse a previsão legal da inscrição de uma placa isentando o hotel exatamente o contrário que ele está fazendo fazendo com que o hotel seja responsável se há um furto dentro do hotel ele é responsável pelo furto eu pensei que era o número do corpo de bombeiro com a palavra do deputado Scandavac eu pensei que era o número do corpo de bombeiro pode ser mas veja o código civil o código de defesa do consumidor ele de fato dá responsabilidade para o estabelecimento não é como a plaquinha continua em discussão o parecer do relator é favorável os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator permaneçam como se encontram está aprovado deputada Cláudia Pereira não se encontra deputado Paulo Lito relato o projeto de lei 146 de autoria da deputada Maria Vitória vossa excelência tem a palavra deputado senhor presidente senhores deputados o projeto 146 2017 de autoria da deputada Maria Vitória dispõe sobre a reserva de cadeiras em locais determinados aos portadores de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nas escolas públicas e privadas no âmbito do estado do Paraná embora seja de extrema importância o assunto proposto pela nobre parlamentar encontramos alguns óbvices a sua tramitação o presidente do projeto de lei constitucional por conter vício de iniciativa uma vez que a competência para instituir programas voltados à educação no caso de análise a reserva de cadeiras específicas dentro das salas de aula é de competência privativa do governo do estado por meio da secretaria de estado da educação também há vício material porque o assunto já se encontra contemplado no artigo 58 da lei de diretrizes básicas da educação nacional artigo 28 e seguintes da lei brasileira de inclusão de pessoas com deficiência e a lei estadual 18.419 2015 que estabelece o estatuto da pessoa com deficiência no estado do Paraná bem como a resolução do MEC 02 de 2001 diante do exposto opina-se pela não aprovação em virtude da inconstitucionalidade e ilegalidade continua em discussão em votação os deputados que aprovam o parecer contrário do relator permanece como se encontra está aprovado deputado Gilson de Souza relata o item 42 da pauta projeto de lei 279 de autoria do deputado Stephanie Júnior projeto de lei 279 2017 autor deputado Stephanie Júnior dispõe sobre a publicação na internet e mídias digitais a lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas discriminadas por especialidades exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do estado do Paraná de acordo com o artigo 24 inciso 12 da constituição federal artigo 66 artigo 4 da constituição estadual é competência da secretaria do estado da saúde decreto 2270 de 1987 o nosso parecer então pela não aprovação tendo em vista a sua inconstitucionalidade formal por visto de iniciativa e de competência em discussão em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado deputado cobra repórter relato o item 43 projeto 242 de autoria do deputado Márcio Pacheco vossa excelência tem a palavra deputado o projeto é inconstitucional senhor presidente e a gente nós fizemos o parecer contrário a esse projeto em discussão em votação os deputados que aprovam permanentes como se encontram aprovado eu passo a palavra ao deputado Fernando Scanavaca para que relate os projetos de utilidade pública bem como o item 47 e o 48 vossa excelência tem a palavra senhor presidente projeto de lei 59 de 2017 autor deputado Ademar Traiano parecer favorável em discussão em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o item 48 projeto de lei 72 como 72 autor deputado Luiz Cláudio Romanelli parecer favorável senhor presidente em discussão em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado vossa excelência relata os projetos de utilidade pública item 49 projeto de lei 331 de 2017 autor deputado Alexandre Cury concede o título de utilidade pública associação de tênis de mesa de Londrina concede no município de Londrina parecer favorável senhor presidente em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado item 50 da pauta progresso de lei 341 2017 autor deputado Tercílio Turini concede o título de utilidade pública a casa acolhedora mãe e senhora de todos os povos concede no município de Londrina pode ser favorável senhor presidente em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado item 51 da pauta progresso de lei 728 de 2015 autor deputado de evandro júnior concessão de título de utilidade pública associação dos pequenos produtores e moradores do bairro do salta da fogueira concede fora município de borrazópolis parecer favorável em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado item 52 da pauta progresso de lei 291 2017 autor deputado da Cristina Silvestre concede o título de utilidade pública a associação de tenistas de Guarapuava concede no município de Guarapuava parecer favorável seu presidente em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado item 53 da pauta progresso de lei 288 de 2017 autor deputado Stephanie Júnior altera a emenda e o artigo primeiro da lei 7.618 de 23 de junho de 1982 que declara de utilidade pública o centro espírita capa dos pobres concede nesta capital parecer favorável seu presidente em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado item 54 projeto de lei 302 de 2017 autor deputado pastor Edson Pratsik concede o título de utilidade pública à associação e comunidade paz da família do tratamento do alcoolismo dos dependentes químicos concede no município de Roncador parecer favorável seu presidente em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado item 55 da pauta projeto de lei 326 de 2017 autor deputado Péricles de Melo concede o título de utilidade pública à associação dos amigos do cão de rua de Palmeira com sede no município de Palmeiras parecer favorável seu presidente em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado item 56 da pauta projeto de lei 227 de 2017 autores Ademir Bier Tião Medeiros Cláudio Palozzi Hélio Rusch e Evandro Júnior concede o título de utilidade pública à associação de proteção e assistência aos condenados de Palotina concede no município de Palotina parecer favorável seu presidente em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado nada mais havendo a tratarem encerramos a presente sessão marcando outra para amanhã sessão extraordinária para amanhã a hora regimental levanta-se a sessão